O perito criminal Matheus Leite Silva Macedo, lotado na Coordenadoria Regional da Polícia Técnica de Jacobina, faleceu na manhã deste sábado, dia 11, em um acidente automobilístico na BR-324. Matheus colidiu frontalmente o veículo que conduzia um Fiat Punto Branco, placa NTS 8123, licença de feira de Santana, com uma carreta próximo ao distrito de Itatiaia. Com o impacto, o carro foi praticamente destruído e o corpo do perito só foi retirado das ferragens com a chegada de prepostos da Polícia Rodoviária Federal de Campingrosso e peritos da Polícia Técnica de Jacobina. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Jacobina e liberado por volta das 17h20, após o serviço de necrópsia, sendo translado para a cidade de Feira de Santana, onde ocorreu o sepultamento. Amigos, peritos, policiais civis e militares estiveram presentes no IML de Jacobina e expressaram o grande pesar pelo ocorrido. Um jovem com futuro promissor e querido por todos. Policiais rodoviários estaduais e federais também lastimaram o acontecido. Policiais rodoviários estaduais e secretárias. Obrigado.